O governador Wellington Dias, do PT, assina hoje, 17, a Ordem de Serviço para a Reconstrução da Barragem de Algodões, destruída em maio de 2009, após o rompimento da parede do Sangradouro. Nove pessoas morreram na tragédia que aconteceu em Cocal, no norte do Piauí, deixando 601 famílias desabrigadas. Segundo o governo, a construção da barragem de Nova Algodões foi autorizada pelo Ministério da Integração Nacional e terá um investimento de R$ 118 milhões e beneficiará cerca de 140 mil famílias da região. O novo reservatório não aproveitará em nada a estrutura do antigo e promoverá, segundo o Executivo, desenvolvimento da pesca na região, o abastecimento humano e a irrigação de pequenas propriedades. Não será necessária uma nova desapropriação de famílias que moram na região.